Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e faz Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, par caído